E tomou conta do meu coração Tomou conta das minhas emoções Tomou conta da minha razão Mudou a minha vida por inteiro E tomou conta do meu coração Tomou conta das minhas emoções Tomou conta da minha razão Mandou, 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 mandou a solidão embora Mandou, 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 mandou a escuridão embora É quase o time completo, né? Tá em fora Diria que vamos dizer que não sei Não sei Chimito, não sei É o Coutinho, nos bons tempos É, é Coutinho A bola só tocava na rede Não estofava a rede Foi um centroavante do Santos, da época do Pelé Pra quem nasceu outro dia Rodrigo, o que nós vamos fazer agora? Fazer um clássico sertanejo Marcão com certeza vai saber dessa daí Ó pronto, tá aqui, Marcão Qual que é o nome? Nome, nome, nome Só eu Daqui, daqui, daqui Ele vai pôr na minha boca Saudade da minha terra, é isso? Vamos fazer uma oitava aqui Vamos lá Oitava? É, uma oitava, a segunda não dá Rogério Rogério é cantor, cara Tota violão, eu sou fã Como é que pode cantor? Você é fã de quem? Fã de Rodrigo Vamos lá Chora, seu fã De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha, no meu coração Lá pro meu sertão, eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começo a cantar Com satisfação, arrei o burrão Portando o estradão, eu saio ali a louvar E vou escutando O gado gritando, sabia, cantando No jequitivar Por nossa senhora, eu ser tão querido Vivo arrependido por ter te deixado Essa nova vida, aqui na cidade De tantas saudades, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com perda, mas dessa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Vou aqui cantando, de longe escutando Alguém tá chorando com o rádio ligado E tomou conta do meu coração Tomou conta das minhas emoções Tomou conta da minha razão Mudou a minha vida por inteiro E tomou conta do meu coração Tomou conta das minhas emoções Tomou conta da minha razão Mandou, 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 mandou A solidão embora Mandou, 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 mandou Mandou, mandou a escuridão